Sonhei que o pai era inventor e que ele criou uma máquina secreta Acho que ele foi pra rua, vem com a minha irmã Bruna, vamos descobrir o segredo Mano, você esqueceu, o pai falou pra não mexer, pode ser algo ruim Maninha, só relaxa e não esquenta Vou apertar isso aqui, ela é medrosa, mas aperto sim Irmão, tome cuidado que o pai vai chegar e pode ter certeza que ele vai brigar Sem pena Maninha, deu ruim, disparou um leite e fiquei pequenininho Cuidado com o Dudu pra ele não te esmagar Maninha, me socorre, vem me ajudar Vem, mana, me ajudar Me ajudar Dudu, Dudu, cuidado comigo, tô aqui, Dudu Tiago, Tiago, cuidado com o Dudu, Tiago Cuidado pra ele não esmagar você Não me esmaga, Dudu Só eu Maninha, vai lá pedir ajuda pro papai Eu vou lá, eu vou lá pedir ajuda pro papai Ele tem que conseguir botar você de novo grande E você ficou pequenininho Eu vou lá pedir ajuda pro papai Pede ajuda, rápido Eu tô indo